Porque este amor é teu Caso comigo Amo-te, Diogo Diogo Maria Maria Diogo Estava o tempo fita ligado como sempre fazem Isto é por fora, desporra Desta vez teve de ser-se Toma É assim que vais fazer No carro, roubaram-me e deixaram-me no roubo Não vi mais nada, a sério Vamos agora entrevistar os candidatos à Florella Tem que ser alguém bom E vai ser alguém bom Diogo expliquei sem mudar uma vírgula Quando for escolhido como gestor da Florella Voltamos a falar Eu vou apresentá-la à pessoa que lhe dará as ordens Eu sou apenas o intermediário É bom que corra tudo como está planeado Porque senão que é só a resposta com isso és tu Mas tu espera, espera, espera Não te mexas, calma, calma Tivemos uma grande, grande confusão na Rabina Mas o Estevão ajudou Estevão salvou-nos a todos Não, não, não Estevão, é o Diogo Noivo da Maria Tudo bem? Tudo Não gostei muito da pinta dele Há algo ali que não me pareceu bem Tens de aprender a confiar mais nas pessoas És sempre tão desconfiado És tu que vais para a Florella? Eu gostava Eu também gostava que fosses tu Parece-me que a Dona Gilda gostou muito sim Podemos contar consigo Abó, é o carro da minha mãe Mãe Preciso de tua ajuda Tens de ir embora Eu vou dizer e fazer o que quiser E te vais ajudar Senão eu conto toda a verdade sobre ti Mãe Eu não sei para onde é que levaram a mãe Por que é que ela não me colocou com ela? O que é que nós fizemos Para nos acontecer esta tragédia? Falei com a Dona Gilda agora E ela disse-me Estamos todos dispensados por hoje O cara é essa? Cara de enterro, literalmente Tem que ir a um funeral E ser um homem triste e profundo Chora se quiseres Mas porque o corpo cias de lágrimas Diante de tudo o que é maior O que não compreende As pessoas mais sentidas péssimas Eu não conhecia a sua Nora Mas acredito que tenha sido uma grande mulher Esta senhora aba de nome Deixou-me ser criado Na rua Sem amor Sem carinho E vai vingar-se Eu não quero vingança Quero dinheiro Conheci um homem Chamado Jorge Gomes Sou filho dele E seu filho também Pois esta Azevedo Meier Não vai permitir Que nenhum estranho Prejudique a nossa família Ótimo, meu amor Eu posso saber o que está aqui a fazer Não vai responder Vim dar-lhe um beijo Tu queres a Maria Eu quero o Estevão Queres ou não impedir que o Estevão te roube a Maria Está tudo a mudar Por aqui Agostinho E a morte da Zona Joana Foi só o princípio Eu não sei como é que elas entraram em casa Mas espancaram Uma polícia tem de saber disto Mãe Aparentemente a vítima E não tinha quaisquer problemas profissionais Ou inimigos Já se sabe, chefe Quando não há um motivo forte E facilmente identificável É porque há um segredo És estéril Nunca poderias ter filhos E por isso eu pedi ajuda ao Alberto Como é que tu me pudeste fazer uma coisa desta? Silvia, tu mentiste-me Tu levaste-me a acreditar Que a Vera era a minha filha Ouve a mãe Eu não quero que sejas minha mãe Eu não quero ter uma mãe E um pai que não goste um do outro Eu queria que vocês não fossem os meus pais Vera Coração do nosso filho Coração do nosso filho, meu amor A Sofia tem de facto qualquer coisa Mas não podemos avançar sem a mamografia e a ecografia A minha irmã não pode ter cancro Onde é que é de ser mãe? Não viu o meu filho Chama-se Esteve A minha mãe é logo que estou a mandar por aqui De certeza que não o viu O Alzheimer é mesmo assim Fácil! E lá O Ralear O pai não aparece Tu e eu devemos começar a aceitar que o pai pode ter morrido Vamos ficar com coisas por resolver E sobretudo A palavra que lhes dei Vais para onde? Para o Portugal Carmencita Tens-te a estar a concorrido? Diz que sim Também que uma cabeleireira tão bonita Quem é com quem gostou de cabelos? Ah, moça vida! Beijinho, não? Ah, suas minas estão ótimas A barbeiria Pois está fechada A vossa Carmen já cá está Vamos? Bom dia, dona Alzira! Bom dia! Bom dia! Se o senhor quer soldar peças Se o senhor quer montar espelhos Se o senhor quer arear o selinho Sobe por estas escadinhas E vai-me por calhar o chão da sua cozinha Que a santa da sua mulher limpa É da padaria da vida É, então aí depois É pá, isto é É bom, não é? É muito bom Vais dormir aí? Dá Já tudo se colhou Mas onde é que tu conheces isto, gábiro? Pai, vamos para cima, vá Falamos em casa com calma O quê? Tu não podes levar esse homem lá para casa Como estás com medo? Porque não Elas não mordem Às vezes Meus filhos, meu Deus! Se quiseres, eu posso ir contigo Para casa? Não, para casa não Não, claro que não Posso lavar-lhe a cabeça E alinhar-lhe os chakras Então e para as meninas? São miniaturas, ou quê? Ah, Deus me livros que lhe engordam Os seus filhos estão por aqui Polícia! Mas ela acho que não se chamou a polícia Quando fez aquele bolo do velho jarrete, hein? Vem-te a imaginar a cara dele quando vir isto O que é que você está a fazer? O que é que você está a fazer? Eu vou matá-lo Eu estou parto Você me inferniza a alma Já a puse em brasa Porque este amor é teu É de pedir aos céus Porque este amor é meu E sempre vou saber O que triste é viver É de pedir aos céus É de pedir aos céus Legenda por Sônia Ruberti